Recentemente, aqui no Mundo dos Animes, eu consegui fazer todos os Saiyajins desse mod, que no caso é Gohan, Vegeta, Broly e o Goku. Mas deixa eu falar pra vocês que esses ainda não são os personagens mais fortes. O meu objetivo de hoje é fazer o personagem mais forte de todo esse mod, que no caso é o Satoru Gojo, ou Satoru Gojo. Eu não sei como se fala, né? Então me corrija. Mas antes de tudo, eu tenho que ver como é o craft do Gojo, que no caso eu vou precisar de Energias Orb, que é bem fácil de se fazer, e 4 Mystic Orb, que é muito difícil de se fazer. E eu vou precisar desse olhinho aqui, que é o 6 olhos de Gojo, só que é razoável, né? Pra isso eu vou precisar de muitos fragmentos. E pelo que eu sei, eu vou ter que fazer 4 vezes 4. Se eu não me engano, 4 vezes 4 é 12, né? Não, eu sou muito burro. 4 vezes 4 é 16. Desculpa, galera, eu sou péssimo de conta. É, galera, não vai dar certo. Eu vou conseguir fazer só 8 desse daqui. Ou seja, ainda falta mais 8. Mas pra eu estar conseguindo fazer esse objetivo, eu vou ter que dar uma farmada. Antes de tudo, eu só vou guardar aqui alguns personagens. Que no caso vai ser o Goku, o Gohan e o Broly. Até porque eu vou usar o Vegeta, Super Saiyan God. Porque eu fico com os efeitos bem bacana. E agora eu posso dar uma farmada legal aqui, pra estar conseguindo mais coisas. Então vocês já sabem o que eu fui fazer, né, galera? Como eu estava precisando de muitas coisas pra estar conseguindo fazer meu personagem, eu tive que ir farmar. E pra farmar, eu tenho que derrotar vários personagens. E isso levou muito tempo. E opa, ai, 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 funcionou, funcionou. Que isso, cara? Opa, e aí, Veditão, tranquilo? Opa, da hora, mano. E você é o Goku, ambos com o cabelo vermelho. Qual é da boa? É, carinha, é que eu vim perguntar um negócio pra você. O quê? É, como você tá? Mano, eu tô bem. E você? É, eu tô bem também, né? Mas, tipo assim, você tá fazendo qual personagem hoje? Um segredo, cara. Cara, sério? Aham. E você? Mano, bom, eu acho que tá na cara, né? Olha pra mim. Ah, um Goku. Exatamente, mas, cara, eu queria te desafiar hoje. Me desafiar? Isso aí. Quanto tempo você vai demorar mais ou menos? Bom, eu tenho exatas 24 horas pra terminar o meu trabalho aqui. Nossa senhora. Vai demorar então, hein? É, brincadeira. Eu tenho menos de 24 horas. Eu acho que no momento aqui eu só tenho, sei lá, umas 13 horas. Nossa, é verdade. Porque, bom, a gente já tá muito tempo aqui também jogando e fazendo várias coisas hoje, né? É, a gente tá muito tempo aqui. E o meu objetivo é alcançar o Ultra Instinto, cara. Boa sorte, amigo. Boa sorte. É, rapaziada. Como eu falei pro Gabs, a gente tá muito tempo aqui. Tanto que nesse exato momento já é meia-noite e meia. Ou seja, muito tarde. Mas eu finalmente consegui bastante fragmentos. Deu certo. Vou guardar tudo aqui agora. Nossa, mas olha isso. Realmente me deixou pobre. Meu baú tá vazio. É, mas o personagem mais forte de todos tem que ser difícil. Agora tá na hora de eu guardar o meu Vegeta aqui. E vamos usar o Satoru Gojo. Ele ainda tem os seis olhos, galera. Só que eu não tenho fúria. Tá, mas vamos mostrar alguns poderes do Gojo pra vocês. Primeiro, eu tenho o Infinity, né? Que eu não tomo dano, praticamente. Por alguns turnos, é claro. Eu tenho esse daqui que eu não sei qual poder é, mas ele é bem forte. Eu tenho o Raio Vermelho. É bom ir pra muito longe, galera. Vocês vão entender o porquê. Olha o que o Raio Vermelho faz. Toma. Nossa Senhora. E aí também, o Raio Azul, se liga, que é bem forte. E pra eu liberar o Raio Roxo, eu tenho que estar usando seis olhos. Mas eu não tenho fúria. Porém, vocês já sabem que o Gojo é muito forte. E que tal testar ele lutando contra algum boss? Eu acho que vai ser muito da hora. Ali, rapaziada. Já tô vendo a Orbe do Broly. Então bora lá. Invocar, invocar o Broly e... Toma. Ai, apareceu, apareceu. Calma aí. Ó, vou soltar o primeiro ataque no Broly. Tá. O dano não foi tão legal. Agora vamos. Raio Vermelho. Meu Deus. Olha o dano. Olha o dano, olha o dano. Eu tô derrotando todo mundo que tá em volta. Nossa, olha isso. Não veio a vida do Broly. Não foi quase nada. Ah, então você vai tomar o Blue, amigo. Toma. Ó lá, ele vai tomar muito dano com o Blue ali. Rapaziada, eu acho que chegou a hora. Expansão de Domínio. Agora ele não se mexe. E toma o raio roxo. Ai, eu não tinha energia pra acertar o raio roxo. Nossa, mas o Gojo é muito forte. Ativei o Infinity. Toma. O Gojo é muito forte, galera. Que bicho roubado, mano. Posso ficar aqui de boa que eu não tô tomando dano por conta do Infinity. Olha isso. Mas toma aqui o Red. Nossa Senhora, olha isso. Eu derroto muito o bicho quando eu solto o Red. Olha lá onde eu mandei o Broly. Toma aí Blue. E agora finalmente vai vir, galera. Toma. Purple. Nossa Senhora. Olha a explosão. Meu Deus. Meu. Nossa Senhora, eu acabei com o mapa. Opa. Vamos ver a vida que o Broly ficou. Ele tá até tentando fugir de mim. Deixa eu ver. Nossa Senhora. Arrancou muito a vida do Broly. Ó o Broly. Chegou a hora de eu te derrotar, meu amigo. Expansão de Domínio. Purple. Nossa, já era o Broly. Olha ali o XP dropando. Já era o Broly. Acabei com o Broly. Meu Deus do céu. O Gojo é muito forte. Mas calma aí, rapaziada. Não sai do vídeo ainda porque eu tenho um objetivo secreto. E esse objetivo secreto é nada mais, nada menos do que derrotar um player. E como o Gabs me desafiou. É óbvio que o Gojo vai aceitar essa luta. Agora é só esperar aquele cara chegar, né? Porque olha a demora dele. Ô, cabeça oca. Ô, quem é cabeça oca é você, ô. Você tem o nome de... De Nungu. De Nungu. Não, não, não. Eu tenho o nome de... Ah, é? Se for traduzir o seu nome, significa vaibunda. Ah, vai cagar. Amigo, eu recomendo a nós lutar longe, mano. Meu poder destrutivo é muito alto, velho. É muito alto? Aham. Ah, então vamos lutar longe, né? Porque eu não quero que aquela arena feia ali seja destruída. Nossa, cara. A corretada da nossa arena, mano. Ela tá muito feia, mano. Vamos lutar em cima da montanha? Ah, vai ser. Eu acho que legal. Uma batalha muito épica. Ô, Gabs. Eu vou quebrar a quarta parede, mano. O que você vai fazer, mano? Vocês que estão assistindo esse vídeo. Quem vocês acham que ganha? Gojô ou Goku? Eu quero que todo mundo comenta. Bom, como eu tô como Gojô hoje, eu vou voltar no Gojô, né, cara? É, eu voto no Goku. Só porque eu tô com Goku também. Vai, quando você falar já, então. Ah, mas calma aí. Eu tô analisando você aqui rapidinho e eu posso perceber uma coisa, cara. O quê? Seu cabelo tá branco. Então, eu acho que tá na hora de eu também ficar com o cabelo branco, né, amigo? Uh, você vai então com tudo desde o início? Com tudo desde o início. Instinto superior, meu amigo. Pode crer, então. Ativei meu poder. Vamos aí? Uh, você tá com o poder ativado aí? Ativei o poder dos seis olhos, mano. Ah, beleza. Só carregar minha energia e a gente já vai. Demorou. Beleza, eu tô pronto, coisão. Tô demorou. Pode ir? Ah, pode vir quando quiser. Tô demorou. Calma aí. Você já vai tomar aqui um Kamehameha? Toma. Não vou. Calma. Ai, eu vi o Kamehameha, mano. Nossa, Red. Aí, mano, seu poder é muito forte, velho. Agora toma. Blue. Toma isso aqui, então. Nossa, você também. É, mano, é um Kukuzão. Não é pra brincadeira, não. Agora você vai tomar isso aqui, ó. Não vou. Se liga. Olha pra cima, olha pra cima. Olha pra cima. Toma. Não vou. Você tá carregando. Olha pra cima. Ah, você já tá usando seu poder mais forte? Ah, não é o meu mais forte. Quem disse que é o meu mais forte? Calma, eu vou fugir da Jequidama. Eu vou fugir. Ah, não, mano. Meu Deus. Fugir. Tô muito dano aí, amigão. Tomei, tomei. Mas já que é assim, né? Vem perto de mim. O que você vai fazer? Expansão de domínio. Nossa, mano. Por favor. Você é muito bonita. Caraca. E aí? Que isso, Chrissy? Tomou muito dano? Eu não tô escutando nada. Mas e sua vida? Como tá aí, amigo? Ai, mano. Tô com muita pouca vida. Ferrou. É sério? Muita pouca vida. Muita pouca vida. Nossa, eu tô vendo você correndo. O ruim é que você é muito mais rapato do que eu. É, cara. Eu vou ter que dar um jeitinho aqui, hein? O bom é que a expansão de domínio gasta toda a minha energia. Você longe de mim só, tipo, me favorece, tá ligado? Ah, é? Aham. Mano, calma aí, então. E... Pra eu vencer essa daqui, Gabs, você vai ter que deixar eu carregar energia. O Gojo é forte. Mas, tipo, cada ataque, meu tira 100 de energia, tá ligado? E eu só tenho 200. Cara, eu também só tenho 200, né? Mas, mano, complicado uma coisa aqui. Eu tô sem nada de energia. Cadê você? Eu tô sem nada de vida. Matos. Uh. Crazy. Eu tô sem o Infinity. Eu tô sem o Infinity. Toma. Foi o Infinity. Começando, começando, começando. Não. Não foi ainda. Foi. Não. Mano, quantas de vida você ficou? Mano, eu tava com 11 de vida com isso. Cara, eu arrisco a dizer que o Gojo é mais forte. Vamos fazer mais uma? Vamos. Eu acho que você ganha dessa, mano. Porque, tipo assim... Véi, você me deixou com muita pouca vida no seu Infinity. Calma aí. Eu vou ter que reativar meu modo. Calma aí. Pronto, Gabelô. Ativei o meu modo. Mas, mano, eu vou falar pra você que eu peguei meio leve, mano. Posso ir caldo total? Mano, eu acho que no seu total você me vence, hein, cara. Ó, se for pra ir ao total, eu já começo como? Com o Infinity, mano. Ah, você já vai começar, então? Quando você falar, eu começo, mano. Ah, tá, né? Então vai. 3, 2, 1. Já tá valendo, cara. Eu não tô te vendo. Você não tá me vendo, não? Ah, achei. Red. Meu Deus. Toma isso aqui, então. Calma. Eu tô preso. Uxi. Uh, errou. Como eu falei que é o total, né, Gabs? Já vai ter que vir aqui. Expansão de domínio. Nossa, mano. Essa expansão tá muito urano, velho. Toma. Calma. Ai, você fugiu dela. Nossa. É meu turno forte, né, amigão? Você foi gênio. Calma. Será que eu consigo acertar esse ataque? Ai, usei meu ataque. Red. Red, beleza. E aí, você tá tomando muito dano? Cara, não tô tomando tanto urano, não, hein? Quanto de vida você tá? 180. Uh, é, você tem mais vida que eu. E aí, não quer pular aqui? Pode pular aí, então, amigão. Calma, pode, pode. Ah, então toma isso aí, primeiro da cara. Toma. Ai. Eu desviei. Uh, você pega. Infelizmente, a cara... Ai, que dano. E é? Tô muito dano, hein? Tá, vou descer, toma. Tá, já que você desceu. Nossa, mano, você dá muito dano, velho. Não, na real, eu vou guardar aqui no passadinho que dama pra ser outro ataque, porque eu sei que você tem. Então, expansão de domínio. Ferrou, ferrou. Ah, mano, minha visão fica toda bucada quando você usa isso, velho. Meu Deus. Não. Onde que eu tô? Crazy. Eu estou destruindo. Você quer quebrar o mapa todo? É, você fala. Não, não, não. Ferrou, ferrou, meu Deus. Se eu conseguir fazer o que eu quero, já era. Ferrou, 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 ferrou. Crazy, ferrou. Não, ferrou, não. Para de fugir. Não, você não tá entendendo a situação aqui do negócio, Crazy. Crazy, Crazy, não. Expansão de domínio. É, eu acho que é tipo assim, o Goku... Mano, eu vou mandar a trupe pra você, Gabs. O que, mano? O Goku, ele é mais forte na força bruta, tá ligado? Aham. E é mais fácil de jogar com o Goku, porque ele não gasta tanta energia. Mas eu acho que os poderes do Godiu é mais forte, mano. É, os poderes dele é muito mais forte, mano. É, Gabs, a gente conseguiu fazer os personagens mais fortes desse mod. De cima do word. Música 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 Obrigado.